Veja essa, este homem foi preso depois de assaltar um ônibus no Conjunto Jardim Nossa Senhora de Socorro. Ele fugiu por um matagal em direção a uma fazenda e foi localizado pela polícia com uma faca e com ferimentos. Ele confessou que havia assaltado o ônibus e também tinha sido linchado pela comunidade. Ele foi encaminhado para a sétima delegacia metropolitana.